Interjeição é a palavra ou conjunto de palavras que exprime emoções, ou seja, reações repentinas, como por exemplo, o espanto ou surpresa, ó, vixe, ou alegria, oba, viva, ei, ou tristeza, a pena, ou quando exprimimos raiva, ou repulsa, credo, si, af, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal.